MÚSICA 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 Gil bate o lateral, Bruno Farias, Vitor Cruz, a bola... Desvia, Leonardo, tentou o Leandro... GOOOOOOOL!!! Do Marília! Leandro, gol do Leandro Costa! Faz 1 a 0 pro Marília com 18 minutos, batida do Vitor Cruz, a bola desvia no meio do caminho, sobra pro Leandro Costa marcar o primeiro gol. O bola da partida, Boquita, mandou pelo alto pra área... Pelo Gadeira dominou, vai fazer, Samuel na sobra, Leandro Costa! Gol do Marília! Leandro Costa no limite nos acréscimos a exatos 48 minutos do segundo... coat o leandro! A bojinho! Do Marília! Do Marília! Do Marília! A兩 milů! A mojinho! É! A mojinho! Tchau, tchau. 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 tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal